Se a bala se manda, vê se esquece Isso me aborrece, sai pra lá Bicão, sai pra lá Mané Esse desaparece, sai pra lá se manda, vê se esquece Não aguento mais, já tô com o estresse, se dou a mão, quer logo o pé Isso me aborrece, sai pra lá Bicão, sai pra lá Mané Esse desaparece, é toda hora meu compadre que é bocado aí É um qualquer emprestado sempre a mim pedir Eu tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se acendo com cigarro, quer fumar pra mim